Música Categorinha, Prancid Categorinha, Banda Marcial Liza, com emoção Município, São Francisco do Monde Unidade em 30, no trem de 2006 Presidente, Jusimário, Comitê dos Reis Regente, Jusimário, Comitê da dos Reis Dirigentes, Márcio, Tamiga, Jurandson Sanderson, Iberma Sobret Quarenta, Morde, Lindo e Brinde Josias dos Reis Coreógrafo, Adelmo Quarto do Santos Júnior Mó, José Luiz do Rosário Marisa, masculino, Hudson Matheus Agradecimentos Primeiro, na minha tia, Deus Ao nosso secretário de educação, Marivaldo Gobernal Ao vereador e presidente da Câmara, Davinho Ao prefeito, Evandro Almeida E ao vice-prefeito, Nino Caíbe E a todos os componentes da banda E a sua carreira Foi o resultado de nossas atores decisões E nossas mãos, que sejam a felicidade e o sofrimento Que servem a honrar o que o perfeito da Câmara do Péu A Câmara do Péu A Câmara do Péu A Câmara do Péu A Juliano Pontanal, a Câmara do Péu Em julgamento Eu quero o nome! Pela frente, menina, feche! Eu quero o nome! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Se inscreva. 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 E aí